Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques desta sexta-feira. Você vai ver. Flávio Dino anuncia parte da equipe para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Mais de 80 casos de assédio sexual foram registrados até agora em todo o estado. Preso em São Domingos do Maranhão, um homem que tentou assassinar a companheira com foice. E ainda, crianças do bairro da Ilinha recebem presentes doados na campanha Papai Noel dos Correios. Temos essas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Difusora. Olá, olá. Noite de sexta-feira e você com a gente aqui com as principais notícias do dia. O assédio sexual é uma conduta criminosa que pode dar cadeia àquele que o pratica. Recentemente, o vereador da capital foi denunciado, inclusive. A polícia divulgou agora dados referentes às vítimas desse tipo de crime aqui no estado. Esse ano, para que você tenha uma ideia, o número de denúncias já chega a quase 90 casos. Oficialmente, o quantitativo de denúncias de assédio sexual no Maranhão é de 89 registros, entre janeiro e 30 de novembro desse ano. O número poderia ser bem maior. Isso se todos os casos chegassem ao conhecimento das autoridades policiais. A gente tem um subregistro dos casos de assédio, especificamente, importunação sexual. É importante que as pessoas denunciem. Por quê? Porque é justamente se baseando nessa não denúncia que os assediadores, eles se sentem fortalecidos e encorajados a continuar praticando os assédios, as importunações sexuais. As vítimas acabam não registrando um boletim de ocorrência, na maioria das vezes, por medo. A gente tem sempre o relato de mulheres casadas, que elas dizem, ai, Deus me livre de falar isso, meu marido vai querer tomar alguma ação, então eu prefiro não falar. Mulheres também que têm algum relacionamento também nesse sentido. Aí as vítimas às vezes acham assim, ah, se eu for falar, vão achar que eu dei brecha, e que eu tenho alguma culpa em correlação a isso, porque infelizmente a gente vive uma realidade em que as vítimas são culpabilizadas pelos crimes sofridos. Importunação sexual é crime com pena de um a cinco anos de reclusão. Recentemente, dois casos ganharam ampla repercussão em São Luís. Um professor da Universidade Federal do Maranhão foi acusado de assediar estudantes. Depois de meses afastado das funções, ele foi demitido. O outro caso é do vereador Domingos Pais, que entre as vítimas teria assediado uma ex-conselheira tutelar e até uma adolescente de 14 anos. O caso já está sendo investigado e outras possíveis vítimas do parlamentar estão sendo ouvidas. O que a gente tem a dizer é que existe denúncia e que tem outras possíveis vítimas identificadas que estão sendo encorajadas nesse momento para fazerem a denúncia. E é muito importante que elas possam denunciar, porque é uma coisa que eu sempre digo. A gente consegue parar um assediador quando a gente consegue denunciar e consegue fazer com que ele tenha medo e que ele não se sinta encorajado a praticar outros crimes, porque isso é crime. Isso não é paquera, isso é crime. A gente continua na área policial e conversa agora ao vivo com a repórter Franciane Araújo, que traz informações sobre a prisão de um homem que tentou assassinar a companheira na cidade de São Domingos do Maranhão. Boa noite, Fran. É isso mesmo, Adalberto. Boa noite para você e a todos que nos acompanham. A polícia civil do Maranhão deu cumprimento ao mandado de prisão preventiva expedido pela primeira vara da comarca do município de São Domingos do Maranhão em desfavor de um homem de 34 anos de idade. Ele acusado, inclusive investigado, pela tentativa de feminicídio. Olha, esse caso aconteceu em novembro do ano passado, quando a vítima, uma mulher de 41 anos de idade, chegou em sua residência, localizada no povoado Conduruso, na rural do município de São Domingos do Maranhão. E a motivação dessa gripe, dessa discussão, dessa briga, que iniciou ali bem no início, é justamente por conta que a mulher não quis ter relação sexual com esse homem. Raivado, ele foi até a cozinha, pegou no armário uma foice e tentou contra a vida da vítima. Após uma luta braçal, ela conseguiu se sair, inclusive, ilesa, sem nenhum ferimento. Mas, claro, com susto, com medo, com bastante medo, assustada e traumatizada, foi até a delegacia, denunciou. O delegado titular da delegacia de São Domingos do Maranhão representou pela prisão preventiva e ontem deu cumprimento a esse mandado de prisão contra esse homem de 34 anos de idade, que, inclusive, deve ser encaminhado para a unidade de ressocialização do município de Presidente Dutra. Adalberto, a gente aproveita para deixar esse alerta e esse exemplo para todas as mulheres que, no primeiro sinal de violência, seja ela física, seja ela psicológica, denunciem, não fiquem de braços cruzados, vá até uma delegacia e denuncie esse agressor. Com essas informações, eu retorno com você aí na capital. Obrigado, Fran, tem toda razão. Preciso denunciar, sim. Vou ser ligado aqui no Jornal da Difusora e, olha só, você está sem plano de saúde, você vai adorar, eu tenho certeza, conhecer a Doutorron BR, um sistema inovador que resolve seus problemas, somando medicina com tecnologia. Uma equipe preparada com médicos e ambulâncias para qualquer urgência e emergência. Um clube de desconto, gente, de até 80% dos melhores hospitais, medicamentos e muito mais. Vai, chama aí no WhatsApp 989-8484-9090. Siga o nosso Instagram, arroba DoutorronBRAPP, ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela. DoutorronBR, saúde que cabe no seu bolso. Vamos fazer o seguinte, o Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta, o ex-governador Flávio Dino anunciou parte da equipe para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Você confere imagens ao vivo da Avenida Beira Mar, nesse instante, à noite de sexta-feira em São Luís, já com as luzes aí do Natal. Voltamos já. Já voltamos com o Jornal da Difusora, agradecendo a sua audiência em todo o Estado. Olha, o ex-governador do Maranhão, o ex-governador do Estado e ministro, agora anunciado pelo presidente Lula, Flávio Dino, fez hoje uma coletiva em que anunciou novos membros da pasta. Mais cinco nomes foram confirmados pelo futuro ministro da Justiça e Segurança Pública, se juntam a Ricardo Capelli, anunciado como secretário executivo do Ministério, Diego Galdino, como secretário executivo adjunto. A advogada Estela Aranha, como coordenadora para direitos digitais, com uma estrutura recém-criada para atuação. A também advogada Tamire Sampaio, será coordenadora do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONACE. O ex-deputado federal, o Adir Damos, foi escolhido como secretário nacional do consumidor. Terá entre as missões, ações de combate ao superendividamento. E Sheila de Carvalho, como assessora especial do ministro e presidente do Comitê Nacional de Refugiados. Com a divulgação de hoje, segundo Flávio Dino, quase metade dos cargos do Ministério já estão definidos. A expectativa é de que os nomes que ainda faltam sejam divulgados até a semana que vem. Mulheres, como a doutora Estela Aranha, a doutora Tamires, a doutora Sheila, temos, portanto, a preocupação de ser um ministério que seja a expressão da sociedade no seu interior, no seu âmbito. Com a presença de homens, de mulheres, militantes da luta social, pessoas de carreiras jurídicas, pessoas da trajetória da burocracia profissionalizada do Estado, para que, com isso, nós possamos ter uma boa gestão à altura do que o povo brasileiro necessita, deseja, e concentrâneo com aquilo que o presidente Lula tem orientado. Na coletiva, Flávio Dino também falou da atenção contra atos antidemocráticos e o esquema de segurança voltado para a posse do presidente eleito. Em relação aos atos antidemocráticos, nós temos tido, nesse período de transição, uma atuação muito firme, muito clara, por intermédio do gabinete de segurança da transição, liderada exatamente pelo delegado Andrei, que será o próximo diretor-geral da Polícia Federal. Representações têm sido feitas pelo delegado Andrei, a vários órgãos, a própria Polícia Federal, e, sobretudo, ao Supremo Tribunal Federal. Em razão dessas representações, têm ocorrido decisões judiciais que têm sido cumpridas, como é público e notório, e isso irá prosseguir. Não haverá nenhum tipo de interrupção, as investigações sobre o que aconteceu na capital do país estão em curso. Já há a identificação de dezenas de pessoas que atuaram naqueles atos de terrorismo, de violência, de intimidação, de danos patrimoniais, de risco à integridade física de pessoas. Aquilo que não for possível ser objeto de atos práticos, efetivos, nesse interregno, entre o dia de hoje e a posse, serão objeto, posteriormente, de acordo, inclusive, com a efetiva investidura, tanto da equipe do Ministério quanto da própria equipe da Polícia Federal. A Capitania dos Portos autorizou que o Ferre José Humberto volte a operar, normalmente, na travessia entre São Luís e Alcântara. A embarcação estava com as atividades suspensas por decisão do Ministério da Justiça desde o último dia 12 de dezembro. Uma portaria da Capitania dos Portos do Paranhão autorizou, nesta quinta-feira, o retorno das atividades do Ferrebote José Humberto. A embarcação é usada para realizar a travessia de passageiros entre as cidades de Alcântara e São Luís e estava com atividades suspensas por decisão do Ministério da Justiça desde o último dia 12 de dezembro. De acordo com a portaria da Capitania dos Portos, a autorização foi concedida após uma inspeção e vistoria naval. Ainda conforme a portaria, a embarcação foi submetida a viagens-testes com capacidades de 50%, 75% e 100%, onde foram constatados a ausência de anormalidades a respeito de sua estabilidade, estrutura, manobrabilidade e comportamento quando fundeada. Olha, o Departamento de Saúde Animal da Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento vai encerrar a campanha de vacinação contra a febre afitosa amanhã, sábado, viu? Essa foi a segunda etapa da campanha nacional contra a febre afitosa, que deveria ter terminado, mas a vacinação e a atualização cadastral foram prorrogadas. Jornal da Difusora faz assim, dá uma parada rápida e daqui a pouco crianças recebem presentes toados na campanha Papai Noel dos Correios. Você confere agora imagens ao vivo da Avenida Daniel de Latouche, no bairro Maranhão Novo, aqui em São Luís, e à noite de sexta-feira. A gente volta já. Voltamos com o Jornal da Difusora. Crianças do bairro Ilinha receberam hoje presentes doados na campanha Papai Noel dos Correios. A ação já existe, gente, há mais de 30 anos. Todos estavam na maior expectativa para receber Papai Noel. Quando o bom velhinho chegou, era possível ver no olhar de cada uma delas muita alegria e satisfação. Cada um aqui ganhou o presente que pediu através da cartinha enviada aos Correios. Só nesta escola, no bairro da Ilinha, foram mais de 100 crianças contempladas. Alegria que a gente não tem como dimensionar a grandiosidade disso. A ação, que é uma iniciativa dos Correios, já existe há mais de 30 anos e tem o intuito de fazer com que as crianças jamais percam o espírito natalino. Em dezembro, aflora em todos nós o espírito natalino, principalmente aqueles que são cristãos. E essa campanha vem justamente promover, viabilizar, dar essa oportunidade para aquele que tem um pouquinho mais, ajudar aquele que tem um pouquinho menos. A entrega dos presentes nesta escola contou com a presença de servidores e do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, instituição que é parceira dos Correios nas ações. O Tribunal apoia a iniciativa dos nossos servidores, que tem essa parceria com os Correios há muito tempo. Os Correios recebem as cartinhas, enviam para o Tribunal e os servidores, de forma voluntária e muito bem disposta e intencionada, trazem os presentes. A gente faz aqui essa entrega com o Papai Noel, esse momento de Natal é sempre um momento para a gente fazer a reflexão importante sobre a nossa vida, sobre o que nós realizamos durante o ano e pensar também no futuro. E em mais um ano essa iniciativa vem cumprindo com o seu objetivo, realizar sonhos, fazendo o Natal dessas crianças muito mais felizes. Uma manhã de música e confraternização. Assim foi marcada a ação Natalina, realizada as pessoas atendidas pelo CAPES, AD, lá em Caxias. Parte da decoração foi produção dos 23 internos fixos do Centro de Atenção Psicossocial para usuários de álcool e drogas. A ação Natalina marcou o encerramento das atividades do ano. Então hoje nós vamos confraternizar para nos abraçarmos, para revivermos aquilo que passou durante o ano e também para dizer que nós vamos estar juntos em 2023. Proporcionar momentos de descontração, alegria e de ressignificância na vida dos internos e de seus familiares aqui do CAPES do bairro Ponte. Ações como esta também serão realizadas em outros CAPES do município durante o período natalino. O CAPES tem essa proposta de trazer humanização, dignidade a essas pessoas. Então a gente não pode deixar passar em branco as datas alusivas. Uma manhã de confraternização entre usuários, servidores e claro, com a participação de familiares dos internos. Nós, profissionais de saúde mental, dizemos que é possível reconstruir o indivíduo com sua subjetividade, com a sua dor, no uso de qualquer substância psicoativa. Mas é possível quando se trabalha com amor, com carinho. Para os familiares, programação que só reforça a importância do apoio no que for preciso. Para a família ele é muito importante, desde a partir do momento que ele procura ajuda. E aqui é um dos lugares que ele busca. Muito bom para mim, para minha família, para o meu apoio. E isso eu tenho a agradecer todo o apoio do CAPES AD3. Parabéns pessoal em Caxias pelo trabalho. O CAPES AD3 realmente tem um atendimento extremamente importante. As reportagens dessa edição você pode rever no Portal Difusora 1. O Jornal da Difusora vai ficando por aqui com imagens ao vivo do retorno do São Francisco. É noite de sexta-feira e a gente já está aí com a cidade inteira no clima do Natal. Trânsito tranquilo. A cidade está extremamente tranquila nessa noite de sexta-feira. Muito obrigado pela sua audiência. Bom final de semana e a gente se encontra na segunda. Mas amanhã, sábado, tem Jornal da Difusora aqui, viu?